Apenas um show É sempre o dom, carro, todo o resto e eu Eu sei como se sente Minha mãe também me critica Mas ela se importa Aposto que seu pai também se importa Duvido que o carro seja mais importante que a sua felicidade Cadê o meu carro? É a coisa mais importante pra mim Cadê o Wigby? Vocês viram o Wigby? Eu sou o pai dele É o cara adulto que vai à escola Inúteis Cadê o Wigby? Sou o pai dele Eu sou o pai dele Cadê o Wigby? O Wigby esteve aqui Já dei todos os créditos e ainda não consegui me livrar dele Eu não sou o Wally Tô rápido O que que é isso? Você não viu a lista de reserva? Você tava lá fora jogando basquete, eu achei Ah, você achou? Achou que usaria o computador na hora reservada pra outro? Bom, cara... Trate de esperar a sua vez como todo mundo aqui, tá bom? Vai, agora se manda que eu tô baixando umas coisinhas Por que que ele tem que ser tão chato? Ah, vamos aproveitar Será que eu falei grego? O que que é? Você não tá nem usando Eu estou esperando o e-mail de uma gatinha que eu conheci ontem O que? Conheceu a sua mãe na internet ontem? Você tem que apelar, né, cara? Cara, o que que tá pegando? É que eu vou me casar hoje e não tenho uma carta Uma carta? Do pai dele Ele não se esqueceria de me deixar uma carta pro dia mais importante da minha vida Procura no seu trailer Você tá me zoando, Rigby Vamos, Colossus Fique sabendo que o programa não cobre danos Qual é o problema com ele? Que isso? Pomodoro? Polonhesa? É, sanduba de almôndega Não vai ser fácil, mas vou ver o que posso fazer Podem trazer Valeu mesmo Ai, vai ficar legal Eu só vou ajustar Pode dar um jeito, né? Eu sou mecânico, não sou mágico Cara, o que vamos fazer? Tá, eu vou ver o que eu posso fazer A loja tem as melhores rosquinhas da cidade E a polícia leva isso muito a sério É o seguinte Muitas rosquinhas foram pro lixo hoje, porco Por que fez isso? Este porquinho vai começar a fazer ruim, ruim, ruim Até o xe de troço e ele não começar a falar Por que temos, rapazes? Quase nada, fantasminha Esse porco não guincha Ele é só um porco Não sabe falar É isso que eles querem que você vê E aí já era Eles conseguem escapar Dá um descontinho pro posto aqui, senhor Ele tá meio exaltado Vamos ter mais algumas horas e teremos resposta É isso aí Até lá ele não vai alugar algum Leroy Você quer ficar aqui? Mas nós somos um time Uma vida normal? Mas foi exatamente isso que separou a gente da outra vez Eu aqui achando que temos outra chance Mas não O Leroy quer uma vida normal Eu vou te mostrar o que é uma vida normal Me tirar da cadeia não é o bastante Eu quero roubar mais bancos Eu tô perfeitamente calmo Por que você não se acalma? Vamos pular Vem, eu te ajudo Tá legal Vamos correr em cima Peraí Pederam Vocês só tinham que ficar sentados Já fazem isso o dia todo mesmo Então por que não fizeram quando eu mantei? Foi mal, Benson Nós... Remarque a entrega Resolvam isso Serão demitidas Olha, eu diria que foi só 5 de 10 na escala de ódio dele Nada mal E se minha namorada Para de inventar desculpa É o Yuji Ninguém consegue fazer o Expresso Cisne como Yuji Coitado, quer um golinho? Não se bebe da xícara Você deve beber do céu E ainda quente Musculoso Vai por mim, mano Roubaram o seu celular Aí Oi, Mordecai Não é o Mordecai Sou um criminoso comum Roubei telefones E passei torpedos Dizendo gosto de você Falei? Eu sei que é você, musculoso Por que tá com o celular do Mordecai? Sujou Polícia na área Foi mal, mano Sempre cola com a Starla Falou Mais algum conceito? É, você não parece tão velho como estava antes de morrer Valeu Ainda precisa andar a guitarra autografada? Sim, senhor Se o senhor puder Claro É Quem tem caneta aí, hein? Ninguém trouxe uma caneta Só pode ser brincadeira Peraí Sei onde descolar uma Você vai pedir a caneta pro leão de chácara? Boa Não custa tentar E aí Me empresta a caneta? Nem pensar Eu não vou chegar perto daquele cara Sim, bróis, burritos Sim, bróis, burritos Queremos quatro burritos com todas as carnes que você tiver Meu irmão, não leu a placa? Não atendemos sem carro Estamos de carro De carro, é? E cadê as portas? Aquele ali também não tem Aquilo é um jipe Esse aí é um carrinho de golfe Onde é um parque? Só voltem com um carro de verdade Quatro burritos com todas as carnes Não olhem dentro Devem destruir a caixa O quê? Por quê? Peraí Quem é você? Papai Noel O quê? Papai Noel? Não Papai McMurphy Claro Papai Noel Prove Tá bem, olhe Vocês são Mordecai Rigby Recebo cartas de vocês desde que eram crianças Papai Noel Cara Eu quero uma capa de invisibilidade Papai Noel Deixa de ser chato Só quero uma capa de invisibilidade É o Papai Noel É, eu sei Cara, o que foi isso? Você dirigiu a noite toda? Tá um trapo Tudo bem Tô legal Só tenho que entregar o suéter pra Margaret Já estamos quase lá Legal? Legal? Nada legal Nada legal Nada legal Você dirigiu tempo demais Seus olhos não enxergam mais Para com isso Nada legal Nada legal Como pode dizer que tá legal? Só pensa nesse suéter Você tem que sair dessa Esse plano vai te magoar Ele não vai te ajudar Rigby, para Nada legal Nada legal Você está na pior Despacho, esse suéter bobo Devia seguir em frente Deixe o passado pra trás Acabou entre você e a Margaret O que se faz? Mostra pra ele, Rigby Ei, morde sai Quer dizer, mordecai Não quis te humilhar Não precisa chorar Eu te vi abrindo o berreiro No filme da noiva contente Pegue o lencinho E vê se vira macho Vira gente Viu, parulito? É mole A mulherada não gosta Do seu lado sensível Como a Margaret, por exemplo Mas acha que isso é visível Tá bom, chega, cara Ela não vai ser tua Não vai entrar na sua Essa é verdade Não é crua Ela não vai ser sua Já sacamos Só tô sendo sincero Menino do time Rigby Ah, tá quase pronto Foi mal É o meu primeiro dia Toma Qual é? E dá logo meu rango Ah, é o meu primeiro dia Vingança É um prato que se serve frio Estagiário Traga um café Gelado O parque Nosso lar Tudo perdido Tomas Pare de pensar na morte da bezerra E traga o café Que emprestável Vou te contar É isso Traga mais rápido Tempo é dinheiro Você não tem pecado Amor, pecai Isso explica Por que não segura Um relacionamento Peraí O quê? E aí Você 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 Cadê de mergis Para mim Mais Nãããão Não Sou um bom Chefe Tchau.